Ai, 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 ai Atençoe o ritmo, ritmo da contravenção Ela quer roupa da Armani, bolsa da Luis Vuitton Ela tá pra nós que nós é patrão, ela tá pra nós que nós é patrão Ela tá pra nós que nós é patrão, ela tá pra nós que nós é patrão Olha a contragensão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Atenção o ritmo Quer cordão de ouro importado no carrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contragensão Olha a contragensão Ritmo da contravenção Tem férias em Las Vegas, em Dubai ou em Milão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha só o ritmo Ritmo da contravenção Olha a contravenção Atenção, olha o ritmo, ritmo da contravenção Ela quer roupa da Armani, bolsa da Louis Vuitton Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão Atenção, olha o ritmo Quer cordão de ouro importado do carrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção Ritmo da contravenção Quer férias em Las Vegas Em Dubai ou em Milão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha a contravenção Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Atenção, olha o ritmo Ritmo da contravenção Olha a contravenção Olha a contravenção